Presidente, por se encontrarem aqui conosco. A cerimora iria começar com uma pequena alusão por parte do Presidente da Conselhia Santirso, o qual não pode estar devido a problemas de saúde de um familiar, não consegue estar presente. Pronto, estamos aqui em apresentação pessoal da Conselhia. E vamos começar então com umas pequenas palavras, aqui alusivas, ao dia em si. Caros amigos e companheiros do Chega, A Câmara Tircenses, encontramos-nos hoje diante deste monumento dedicado aos heróis do ultramar, para honrar o seu sangue, para que numa nação chamada Portugal pudesse ser uma realidade e que com o seu sacrifício forjaram a grandeza de uma pátria, que nos séculos XV e XVI alinhou ao lado das grandes potências do seu tempo. Hoje, dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. A Conselhia do Chega de Santirso vem hoje numa data carregada de simbolismo e significado, prestar um tributo aos nossos combatentes. Mas de uma maneira especial, aqueles que entre 1961 e 1974 tombaram entre as frentes de guerra numa legítima defesa daquele que há época e durante centenas de anos foi considerado território português. E dizemos sem medo, a guerra do ultramar foi uma ação de defesa absolutamente legítima. E as Forças Armadas cumpriram o seu papel de defesa, de integridade do território nacional. Hoje em dia, os nossos seus combatentes continuam a ser desprezados pelo poder instituído, que se envergonha do seu papel e do seu legado. E como se não bastasse, a sua memória é insultada e enchevalhada por uma extrema-esquerda que classifica heróis como o Marcelino da Mata, como criminosos de guerra. Já para não falar dos ataques vandálicos, a monumentos idênticos é este em que nos encontramos, como foi o caso dos ataques contra monumentos existentes em Coimbra e na nossa cidade vizinha, Tão grave como os ataques aos nossos seis combatentes é o desprezo com que as Forças de Segurança são tratadas por este regime, podre, corrupto e decadente, que muitas vezes privilegia os criminosos em detrimento dos nossos agentes, que muitas vezes, à custa da própria vida, garante a nossa segurança e o nosso bem-estar. É com este regime que se tornou o mar de corrupção, onde a liberdade de expressão é cada vez mais ameaçada, uma liberdade que alguns querem que seja exclusiva deles. Que os chega-se insurge, apesar de todo o ódio daqueles que enchem a boca com democracia, mas que são incapazes de viver com ela. Pois a esses nós dizemos, estamos aqui sem medo, a lutar pela Quarta República e por um Portugal novo, renovado, onde a fraternidade e a justiça social sejam mais do que umas simples palavras, mas que sejam, acima de tudo, uma realidade. Queremos um Portugal livre de parasitas, que valorize o mérito e o esforço e é aqui, diante desta estátua, evocando a mori dos nossos maiores, que assumimos esse compromisso ou de lutar por um Portugal renovado, digno do sacrifício dos nossos antepassados. Agora, de seguida, vai falar o professor Francisco. Caros de licença, encontramos-nos hoje aqui reunidos, como já foi dito, junto ao monumento que evoca os heróis de Ultramana, para prestar um humilde tributo à memória dos nossos maiores e dos nossos caídos, pois nunca é de mais recordar os seus feitos e o seu sacrifício. Aliás, é exatamente o seu sacrifício que nos obriga a recordá-los. E a Conselhia do Chega de São Tirso, fazendo jujo à matriz patriota do nosso partido, vem hoje aqui, em tão simbólico dia, prestar esse tributo. No entanto, não é sobre os caídos de Ultramar que quero dedicar as linhas que se seguem. Vou dedicá-las, sim, a outros caídos, cuja memória ainda hoje constitui um sério incómodo para muitos e que, por vontade desses muitos, a sua memória ficaria sepultada e enterrada para sempre. Mas isso não aconteceu nem acontecerá. Antes de falar nos crimes repugnantes que irei abordar, gostaria de frisar esta ideia e deixá-la bem clara. Todo o terrorismo político é absolutamente condenável. Venha ele de onde vier. Toda a vida é sagrada e nos chega, sabemos isso muito bem. Pois, para nós, a vida é um valor supremo. E defendemos-la desde a concepção até a morte natural. Ao contrário da nossa esquerda, que encontra no aborto e na eutanásia supostos valores para uma sociedade que dizem que querem que seja justa e digna. Estranho o conceito de dignidade, mas enfim. Posto isto, vou começar por dizer o seguinte. Se todo o terrorismo político é condenável, então não podem existir vítimas de primeira e vítimas de segunda. E, portanto, o nome de Nuno Dionísio, um bebê de 4 meses, esmagado pelas bombas vermelhas das FP-25, numa madrugada, não vale menos que o nome de Rosinda Teixeira. Portanto, deixemos de hipocrisias e falemos claro de uma vez por todas. Na segunda metade do século XX, vários foram os grupos revolucionários de inspiração marxista que cometeram atentados em Portugal. Mas nenhum deles teve tanta notoriedade como as FP-25 que, entre 1980 e 1987, semearam o caos e o terror por todo o território nacional. Ataques violentos, agressões graves, assaltos a bancos. Correção. Segundo alguns, não eram assaltos a bancos, mas sim uma legítima cobrança de um imposto revolucionário ao Estado capitalista e reacionário. Destruição de viaturas da PSP, atentados contra a posta GNR, ataques embaixadas, enfim, crimes para todos os gostos e feitiços. E, coroando tudo isto, mais de uma dezena de homicídios. Que ceifaram a vida a diversos tipos de fascistas, como empresários, agentes da autoridade, pessoas humildes e até mesmo altos funcionários do Estado, como foi o caso de Gaspar Castelo Branco, baleado à queima-roupa, em 1986. Também aqui, no Conselho de São Tirso, se fizeram sentir as ações das FP-25, nomeadamente com assaltos a bancos em Vila das Aves e São Martinho do Campo. Mas, para alguns, esta memória não existe. Porém, existem pessoas que se empenham em que estes crimes não mergulhem no esquecimento. E que, através de trabalhos como Portugal, a Lei da Bala, editado em 2018, bem como o livro Preço por um Fio, o mais recente trabalho de Nuno Gonçalo Poças, dado à estampa pela primeira vez no passado mês de Abril e que já vem na 4ª edição, constitui um importante documento sobre os crimes que muitos desejavam esquecer. Além disso, convém recordar que durante o delicioso tempo do PREC e num clima das mais puras liberdade democrática, não foram poucas as sedes de partidos de direita que foram atacadas e incendiadas. Lembro ainda as centenas de prisões arbitrárias do Copacom, proibição de manifestações, a ilegalização de partidos políticos, como foi o caso do Partido do Progresso, bem como as nacionalizações e a ocupações de propriedades privadas, que ainda hoje constituem um motivo de orgulho para muitos. E quanto à luminosa ideia transmitida recentemente pelo Bloco de Esquerda de São Petirço, de se construir um monumento às vítimas da extrema-direita, entre aspas, apenas digo, não tentem tapar o sol com a peneira, e mais não preciso dizer. No outro dia, num artigo publicado num jornal do nosso Conselho, um certo indivíduo disse que a Justiça ficou por cumprir no que há a questão do MDLP de respeito. Eu digo mais. No caso das FP25, a Justiça também não se cumpriu. Aliás, o senhor que escreveu esse tal artigo indigna-se com o facto de Diogo Pacheco da Morinha, antigo vice-presidente de Tuchega, ter feito parte do MDLP. No entanto, devo lembrar que Diogo Pacheco da Morinha nem sequer foi indiciado e muito menos condenado pela prática de qualquer crime. assim como o próprio MDLP nunca foi condenado judicialmente tão bem. Mas será a indignação... Mas agora pergunto. Será a indignação que a indignação desse senhor foi igual quando, em 2017, um certo partido acolheu nas suas listas para o Barreiro um antigo membro das FP25? Fica a pergunta. Não vou terminar o meu discurso sem fazer mais uma lembrança. As bloquistas, Mariana e Joana Mortágua, tiveram a sorte, felizmente, de crescerem na companhia de um boia. Mas a filha de João, no nascimento de Costa, abatido a tiro, no assalto a Santa Maria, não teve essa sorte. E lembro também isto. Quando terroristas receberam altas com de corações, a indignação andava a monto. Ao contrário do que pensam, nós não temos memória purta. Tenho dito. Agora, de seguida, irá solicitar um membro da distrital do partido e, depois, logo a seguir, a candidata à presença da Câmara de Santo Tirso. No fim, iremos solicitar as duas pessoas que, como já percebemos, estão aqui para prestar homenagem. Nem iremos ser nós a colocar a coroa, mas vamos chamá-los, porque fazemos questão que sejam os próprios a colocar a coroa aqui no momento que é alusivo, aqui realmente que há até alguém. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite endereçado à distrital do Porto. E eu, em meu nome, o presidente da distrital não pôde estar cá por nenhum dos compromissos. Delegou-me a mim e eu fico muito honrado por estar aqui em Santo Tirso, neste simbólico ato de coroar os nossos heróis. depois, quero agradecer também a vossa coragem, uma coragem que é heroica, porque, como vocês sabem, nós estamos a ser vítimas, nós, Partido Chega, estamos a ser vítimas de uma cabala instaurada em Portugal, dos partidos de esquerda, de uma comunicação social que nos é a diversa. Quero-vos também dizer que não desistam, não desistam de lutar, porque vamos conseguir em grandeza novamente Portugal, vamos conseguir dar a paz a estas pessoas que lutaram por nós. E nesta semana, infelizmente, tivemos uma notícia fantástica daquelas bombásticas em Portugal que um senhor vai ganhar 4.000 euros ou 4.500 euros por mês para preparar as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, isto, meus senhores, é o pior que o 25 de Abril nos trouxe. Estes filhos do 25 de Abril, é isso que nós temos que mudar. E é isso que eu conto com a vossa ajuda, a distrital e o Partido contam com a vossa ajuda. Sei que a Conselhia aqui de Santos tem feito um excelente trabalho. Quero agradecer também à minha colega de partido e de distrital, aqui à Joana, que tem sido incansável também no seu trabalho. Era isso que eu queria vos dizer. Muito obrigada e os portugueses agradecem. Ora, muito bom dia a todos. Muito foi falado aqui dos ex-combatantes e do passado. Eu estou aqui para o futuro e para o futuro de Santo Tirso e para o futuro dos tircienses. Vai em junho, no próximo julho, vai-se fazer um ano que foi aprovado em Assembleia da República o estatuto do ex-combatante, um estatuto feito por socialistas, um estatuto em que não beneficia algumas e com muitas lacunas. Umas delas das quais o Chega não concorda e eu pessoalmente também não. E há que enaltecer não só os ex-combatantes ainda vivos, mas também os já falecidos, porque com certeza é que há viúvos e há viúvas e elas não estão contempladas nesse estatuto. Além das viúvas e os ex-combatantes, há outra lacuna, que é o salário ou a reforma indigna dos ex-combatantes do Ultramar. O Chega é a favor de uma reforma não abaixo do salário mínimo nacional, terá de ser pelo menos o salário mínimo nacional e isso será uma bandeira deste partido relativamente aos ex-combatantes do Ultramar. Eu agradeço a homenagem de todos os meus colegas, foi falada aqui muito a história e nós não somos nada sem a nossa história e somos aquilo que o passado nos trouxe, mas podemos fazer melhor e é esse melhor que nós estamos à espera e que o Chega vai querer fazer. O estatuto do ex-combatante não poderá ser só meramente estatuto e nome, tem que ser dado e com dignidade, e dignidade aos ex-combatantes e às viúvas dos ex-combatantes. Esta é a minha posição e a posição do Chega e assim será. E eu quero chamar agora o senhor que vai depositar e que vem representar também um familiar falecido nesta luta, que vai depositar a coroa, que tem ali a coroa. Eu agora só agradecia um minuto de silêncio em memória dos ex-combatantes da Guerra do do Ultramar. Obrigada. 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 Muito obrigado, senhores e um engajás a todos. Obrigada. Obrigado.